Boa tarde, meus amores do quinto ano, ciências. Nós vamos iniciar agora o nosso segundo horário na página 111. Página 111, 111. Consequências do movimento de rotação da Terra. Consequências do movimento de rotação. E o trabalho de ciências, pessoal, olha, tem, parece que um aluno, não sei se é um menino ou uma menina, que não me entregou esse trabalho de ciências aqui, olha, valendo dois pontos. Isso foi antes do nosso recesso de julho. Então, ó, perdeu aí dois pontos porque não realizou a atividade. Eu entreguei mesmo, não ter conseguido ver nada. Oi? Eu não tinha conseguido ver. Tia, eu posso falar, rapaz? Aí ele chegou. Eu? Do mesmo jeito. Não vi do nada, né? Aí eu falei com você, né, no trabalho. Só que aí, depois disso, eu fui para um churrasco, né, de família, assim, com muita gente, com meu tio. Aí ele vê Cruzeiro do Sul todo dia. Aí ele me explicou, me mostrou. Aí você conseguiu ver? Aham. Ô, tia, eu queria... Que legal. Tia, eu queria muito, muito, muito ter visto, mas felizmente não vi, tia. Eu tô muito triste, mas eu fiz. Nem eu. Tia, eu não consegui ver nada, mas pelo menos entreguei. Talvez aqueles que observaram, tipo assim, ao longo de uma semana, todo dia, às vezes, por exemplo, na segunda-feira não conseguiu ver, na terça não conseguiu ver, na quarta não conseguiu ver. Né, chegou um dia que viu, mas aquele aluno que abriu o trabalho, em cima da hora, talvez você abriu na quinta-feira de noite o seu trabalho. Você ficou lá na quinta-feira para ver se conseguiu ver, não apareceu na quinta, talvez apareceu na quarta. Oi, Júlia, fala ali de novo, que eu não entendi. Eu fiquei uns três dias tentando ver e não aparecia, só que aí depois de um tempo eu consegui ver e estava aparecendo todo dia. Isso aí, porque é por isso que eu dei, né, com dias de antecedência, que você teria que ficar observando o céu, aproximadamente uns sete dias. Dentro desses sete dias, você iria observar. Então, isso que é a importância de estar atenta à data aí. Oi? Tia, eu não consegui ver no primeiro dia, mas no quarto dia, quatro dias depois que você mandou a atividade, eu consegui ver. Isso aí, Ana, olha que legal. Talvez se você tivesse deixado para fazer o trabalho, fazer a sua observação só em uma noite, você não ia conseguir ver, né? Mas aí você foi, todas as noites você foi observando. É isso aí, porque era um trabalho de observação. Nós vamos falar hoje sobre as consequências do movimento de rotação da Terra. Todo mundo sabe que o movimento de rotação, ele faz o quê? Ele realiza o quê? Como que é esse movimento? A terra fica girando? A terra fica girando o quê? Em torno do quê? Do sol. Em torno do... Gente, gente! É no redor do sol! O planeta... Hã? Eu vou lembrar, calma aí que eu vou lembrar o nome. O planeta Terra faz parte do Sistema Solar, a gente sabe disso. E ele realiza tanto o movimento de rotação, como o movimento de translação. O movimento de rotação, pessoal, é o movimento que a Terra faz em volta de si mesma, em volta do seu próprio eixo. E o movimento de rotação, qual é a consequência do movimento de rotação? O dia e a noite, não é verdade? Se a Terra gira... Aqui está o planeta Terra. Ela vai girando em volta dela mesma. Olha, o movimento de rotação. Tia, eu tenho a hora que eu estou pensando nisso. Ela vai vir para mim ver se eu consigo ver a Terra dirigindo, mas eu não consigo. Então, olha, o movimento de rotação, esse aqui é o planeta Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em volta do seu eixo, em volta dela mesma. A gente não sabe que o planeta Terra... Se fosse partida ao meio aqui, se você ver aqui, olha, esse eixo aí... A gente faz em volta da outra. Esse movimento de rotação é que a Terra gira em torno do seu eixo. E esse movimento de rotação, ele leva 24 horas, aproximadamente 24 horas para ser feito esse movimento. E dá origem ao dia e à noite. Não é verdade? Agora, esse aqui. Esse aqui é o Sol. Nós sabemos que a Terra e o Sol, por mais que nas figuras, nas imagens, parecem estar pertos, mas a gente sabe que são quilômetros e quilômetros de distância. Mas o planeta estaria morrendo de calor. Isso aí. O movimento que a Terra faz. Lembrando que a Terra é o terceiro planeta depois do Sol. Isso aqui é o Sol. O movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. E esse movimento leva, aproximadamente, 365 dias e seis horas. Não é verdade? Por isso que nós temos um ano bissexto. O movimento de translação dá origem às quatro estações do ano. E o movimento de rotação dá origem ao quê? Aí a Azir falou ao dia e à noite. Não é verdade? A Terra, pessoal, ela é praticamente uma esfera. Nós podemos falar que a Terra é um círculo? Não. Não. Ela é praticamente uma esfera. E sempre tem um lado dela iluminado pelo Sol. Por quê? Olha. Não é muito puro por causa da noite. Esse aqui é a Terra. Certo? E esse aqui é o Sol. E esse aqui é a Terra. Então, enquanto a Terra está fazendo o seu movimento de girar, o lado que está sendo girado perto do Sol está o quê? Claro. O lado que está... O outro lado da Terra vai estar o quê? Escuro. Por isso que tem alguns lugares que, enquanto é dia aqui, em outros... Lá no Japão mesmo. É dia aqui e agora no Japão já é o quê? Noite. Noite. Já é noite. Por isso. Oi, pode falar. Quem quer falar? Eu. Eu. Esférica, ela é oval. Meio oval. Mas tudo que é de forma oval, ela lembra uma esfera. Uma esfera. Certo? Eu estou falando que ela é praticamente... Porque a gente não fala oval. A gente fala ou é círculo ou praticamente uma esfera. Não é verdade? Uhum. E tem alguns lugares... Por que que tem alguns lugares que não bate sol na Terra e, tipo, quando roda, não bate sol nunca? Não bate sol nunca? Se o Sol está aqui e a Terra vai girando, toda a Terra recebe Sol, sim. Só que, o quê? De forma diferente. É verdade que, tipo, uma vez ao ano, em alguns países, não bate sol, tipo assim, o dia é escuro. Olha, Nicole, isso, por exemplo, o dia que está nublado, não tem sol. O dia, o sol está lá, ele só não está com brilho, ele está nublado, porque as nuvens, né, que estão se formando chuva. Aí, acontece, nós temos dias que nós não temos sol. Mas não é porque o sol deixa de estar lá, ou é porque não, vai ter dia que não vai ter sol, porque está nublado. Ou porque o sol não está lá, não vai ficar de noite, vai ficar escuro. Não é verdade? Então, nós vimos que, por exemplo, o dia que está nublado, nas férias mesmo, eu fui caminhar, teve um dia desse que eu estava caminhando, mas meu esposo, eu, geralmente, eu vou no horário de 17h30. E, mesmo assim, está aquele sol fraquinho. Nesse dia, nós fomos às 16h, às 4h, porque estava tão nublado que parecia ser até de noite, né, parecia ser mais tarde. Mas estava nublado, sem sol. Oi, Pedro Paulo. É, isso daí também, às vezes, ocorre pelo fato da estação do ano. Sim, no verão mesmo, a gente vai ter poucos dias nublados. Não é verdade? Então, a Terra, nós vimos que ela é praticamente em forma de uma esfera. Há um lado dela sempre iluminado pelo sol. Esse lado que é iluminado pelo sol, nós chamamos esse lado... Qual o nome que se dá esse lado que é iluminado pelo sol? Manhã? Dia. O dia, a gente fala sobre manhã e tarde. Na verdade, é isso que a Júlia disse. Não é porque está nublado que o sol não está lá. O sol está, mesmo estando nublado... Deixa eu ver se agora está nublado. Não, agora não. Mesmo estando nublado, nós estamos de dia. Não é verdade? O sol está lá, porque as nuvens estão tampando ele. Isso aí. Então, o lado que está iluminado pelo sol, nós chamamos de dia. O outro lado escuro, nós chamamos de noite. Oi, Júlia, quer falar? Não. Então, tá. Então, vamos lá para a página 111. Durante a rotação, uma pessoa situada na parte da terra, onde é dia, vê o sol cruzando o céu. Por exemplo, nós estamos no movimento de rotação. Certo? Nós estamos durante o dia. Nós estamos de dia. A gente não vê o sol cruzando o céu? Sim. O sol, ele nasce aonde? No leste. No leste. É verdade? E aonde que é o poente do sol? O oeste. É o oeste. Então, ele não cruzou o céu? Sim. Sim ou não? Ele nasceu no leste. Nasceu no leste. Chega no final do dia, ele está aonde? Lá no oeste. Então, nós observamos que o sol, ele cruzou o céu. Vamos acompanhar essa ilustração aí. Olha aqui. Nós temos aqui, onde está localizado, é esse laranjinha aqui, é quem? A gente. Isso, somos nós. Olha aqui agora. Onde nós estamos? Lê para mim, Júlia, o comentário de baixo dessa primeira ilustração aí, fazendo um favor. Ah, Júlia, não. Só um minutinho. Onde eu parei aqui. Laira Paiva. Eu vou continuar na chamada de matemática, tá, pessoal? Porque aí, assim, todos participam da aula. Laira Paiva. Depois eu volto em você, tá, Júju? Não quer, tia. Não quer? Então, vamos lá. Luan. Esse comentário aí, de baixo da primeira figura. O planeta Terra, iluminado pelos raios solares, setas amarelas, no ponto indicado em laranja, são seis horas da manhã. Então, repare aqui, por causa da rotação da Terra, essa localidade acabou de sair do lado escuro e está entrando no lado iluminado. Uma pessoa nesse local vê o Sol nascendo, ou seja, subindo acima do horizonte, aproximadamente na direção leste. Vocês estão vendo aqui essa seta amarela, pessoal? Significa os raios solares. Isso aqui são o quê? Onde nós estamos seis horas da manhã, quando o dia está clareando. Nós estamos saindo da parte escura. Quer dizer, a noite está finalizando, está amanhecendo. Foi o que o Luan falou. Então, nós observamos que o Sol está nascendo em direção ao leste. Certo? Luiz, lê para mim agora o segundo comentário, da segunda imagem. Após seis horas, a Terra girou um quarto de volta e agora é meio-dia. A pessoa, no mesmo local indicado em laranja, em laranja, precisa olhar para o alto, para ver o Sol, conforme a Terra continua girando, a pessoa no local verá o Sol se abaixando, verá o Sol se abaixando em diferentes... Se abaixando em direção ao lado oeste do horizonte. Então, a pessoa, ela observa, ela verá o Sol se abaixando na hora que dá meio-dia. A gente sabe quanto mais baixo o Sol está, é porque ele está o quê? Mais forte, não é verdade? Observa lá o Sol de meio-dia. Vamos lembrar, meio-dia, a gente indo para a escola. Vocês lembram daquele Sol forte? De manhã, o Sol, ele é o quê? Ele é um Sol, os raios solares estão mais fracos, menos intensos, por quê? O Sol está mais alto, a gente observa que o Sol está bem mais alto. Quando a Terra dá um quarto de volta, que chega meio-dia, a gente observa que o Sol está o quê? Mais baixo, é aquele Sol. Por isso que a gente tem essa sensação de mais calor a parte da tarde, porque o Sol está... Oi? Tipo, quando a gente está andando de carro, aí a gente vê o Sol, a gente vê que ele está meio que seguindo a gente. É porque a Terra está girando? Oi? Sim. É o Sol que gira? Não, é a Terra. É a Terra que está em movimento. E vem para a gente viajar, Tia, que a gente não voltou. Isso aí. A gente nunca estudou os movimentos do Sol. O Sol não faz movimento, não. O Sol permanece lá, ó. Quem faz movimento é a Terra. A Terra que realiza os movimentos. É igual o Emanuel está falando. É a mesma coisa quando a gente está dentro de um carro, dentro de um ônibus. A gente... Quem está andando? É o carro ou é o Sol? Ou é as nuvens? É o carro. É o carro. Mas a gente tem a sensação que é as nuvens, que é o Sol que está em movimento. Quando eu ia para a praia, que eu mandei um dia, que quando eu ia, eu ficava olhando assim, pensando, meu Deus, o Sol... Eu posso falar depois da Nicole? Continua, Nicole, fazendo um favor. É, aqui? A formação do dia... Não, Nicole. Continua o que você estava falando. Eu não ouvi. O Sol só aparece porque ele fica parado em um lugar e a Terra gira em volta de si mesmo. Aí, uma parte da Terra pega... É como se fosse uma lâmpada. E é um cômodo muito grande, só tem uma lâmpada. Aí você vai pegar uma parte do cômodo, não um cômodo inteiro, não é? Isso aí, o que eu acabei de explicar. É, uma parte da Terra vai ficar iluminada enquanto ele está girando, a outra parte vai ficar no escuro. Então, vamos lá para a página 112. Fazendo um favor. Oi, Júlia, pode falar o que você queria. Quando eu ia... Antes da quarentena, quando eu ia para o clube, eu faz tempo que falava que era bom e cedo. Porque aí eu aproveitava mais. Porque quando ia de tarde, você estava muito forte. Isso aí. Tia. É verdade. Oi. Oi. Só uma curiosidade, um pouquinho nada a ver com a aula. Você já virou à noite? Já virei à noite o quê? Passei a noite toda acordada? É. Sim. Quando os meus filhos passavam mal. Principalmente quando eram bebês, eu não dormia. Eu tinha que ficar vigiando, controlando febre. Faz sentido. Coisas assim. Nesse sentido, eu nunca virei, por exemplo, virar à noite, ficar acordada, por causa de festa. Nem de Natal e Ano Novo, eu não consigo. Entendeu? Eu não conseguiai à noite. Respondida a sua resposta? Respondida. Então tá, pessoal. Mas para facilitar o estudo do céu, lá na página 112, nós vamos ver um pouquinho sobre abóbota celeste. O que é abóbota celeste? Quem consegue falar o que é? Abóbota celeste é abóbora celeste. Eu achei que era abóbora. Não. Eu também. Tia, é tipo a aurora boreal. Olha aqui. Vamos lá. Quem consegue? Olha aqui a imagem que tem na página 100. Estrelas com a gente. Oi? Oi, Luan. A localização das estrelas com a gente. Isso aí, Luan. Isso aí, olha aqui. Você está vendo essa imagem aqui? Isso aqui é uma abóbora celeste. Tem as estrelas. Algumas estrelas você consegue identificar mais fáceis. Certo? É claro que esse aqui, para encontrar as estrelas que estão distantes do Sol, ele está usando o quê? Um telescópio? Microscópio. Não. Microscópio. 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 Para encontrar o quê? Microscópio. Microscópio. Então vamos lá. Microscópio, para ver bactérias, você vai ver. Isso aí. Microscópio. As estrelas, pessoal, elas estão fixas nessa abóbora. Ou na esfera celeste, né? Que é essa esfera. Você consegue ver. Olha aqui, olha o formato. Você está conseguindo fazer a leitura dessa imagem? Sim. Isso aí, sem considerar as diferentes distâncias entre elas. Nós sabemos, por mais que nós olhamos lá no céu e as estrelas parecem estar bem próximas uma da outra, ou com uma distância bem pequenininha, a gente sabe que isso é uma ilusão, não é? Porque elas são milhões e milhões de anos. Lus, como nós já estudamos, né? Na aula passada, não foi? Lus, luz de distância. Quer dizer, são quilômetros, mais quilômetros. A gente olha um céu estrelado e principalmente nas noites que o céu está bem estrelado, a gente olha e fala assim, meu Deus, é uma estrela pertinha da outra. Mas não é, não. Um dia desse eu falei para ver, teve um dia, só um minutinho, Malu, teve um dia que o céu estava tão estrelado. Um dia desse atrás aí, gente, que eu estava na sacada do meu quarto, olhei para o céu, mas que céu estrelado, aquele azul marinho mais escuro, cheio de... mas estrelado mesmo. Eu falei, meu Deus, as estrelas são tão distantes uma da outra, olha como que o céu é infinito, não tem fim. E como que Deus é maravilhoso. Oi, Manu. Deus é maravilhoso porque ele fez isso tudo. Oi, Manu. É Ronaldo. Ah tá, mas porque primeiro a Manu pediu para falar. Fale, Manu, depois o Ronaldo. Ah tá. Na minha família, por parte de pai, muita gente tem chácara assim. Aí teve uma vez que eu fui na chácara da minha tia. Aí lá, a gente ficou até a noite lá, a gente brincou muito até. Aí eu, quando a gente estava indo embora, eu vi como o céu estava estrelado, eu pensei, nossa, parece que tá tudo juntinho. E não é? Mas a gente sabe que não está, né, Manu? Oi, Ronaldo. Pode falar agora. Bom dia. Quando, tipo, na cidade, a gente não vê muitas estrelas, não muitas assim. Porque a luz, a luz, ela atrapalha às vezes, assim, de a gente ver estrelas. Aí eu tava lá na roça, apareceu milhares de milhares lá. Tava vendo um tantão. Verdade, tia. Quando eu fui na roça, aparecem muitas estrelas. Muitas mesmo. Tinha arte. Quando você tá na cidade... É verdade. Tem locais que a gente consegue ver melhor. Oi, Luan. Quando você tá na cidade, você vê poucas estrelas e quando você tá na roça, você vê um tantão. É, nós até falamos sobre isso, não foi? Sobre a iluminação, porque às vezes nas cidades as iluminações são maiores e tudo mais. E já na roça, né, nos lugares mais distantes, nem tanto. Mas até mesmo no meio distinto, nem ativo. Você falou que não era pra ficar perto de luz, porque influenciava. Isso aí. Então, olha, veja a seguir. Imagens de representação da esfera celeste. E a sua relação com a rotação. Olha aqui. A esfera celeste. Olha as estrelas. O eixo da rotação, que está dividindo a Terra. E aqui a esfera celeste. E olha o Sol. Então, a pessoa, ela vê que o Sol nasce aonde? No leste. E depois o Sol vai pra onde? Aonde que o Sol se põe? O Sol está no leste, olha. Deu a volta no céu e foi pro oeste. É leste, oeste. Não é verdade? E só de pensar, né, pessoal? Deus é muito maravilhoso em fazer todas essas coisas, não é? Quando a gente olha pro céu, a gente... Quando a gente para pra pensar assim, meu pai. A Terra, nesse momento, está girando. Nós não estamos percebendo. E tudo consegue ficar nos seus devidos lugares. Graças à força da gravidade que nós vamos estudar por isso. Oi, Manu. Eu tenho uma dúvida. A Terra gira muito mais, muito mais, muito rápido? Ou ela gira muito mais, muito mais, muito devagar? Porque se ela gira muito mais, muito mais, muito rápido, a gente não percebe de qualquer jeito, do mesmo modo. Manu, depende do jeito. Porque se ela for girar em torno de si mesmo, ela demora um dia. Mas ela gira em torno de si mesmo. Então, ela vai dando a volta no sol, girando, né? Ela vai completando essa volta, girando, pra acontecer os dias e as noites. Mas independente se esse giro é rápido, que a gente sabe, porque um dia leva 24 horas, então não é tão rápido, mas é a força da gravidade que faz com que nós não sentimos que ela está girando. Por isso que eu falo, Deus é muito perfeito ao fazer as coisas. Oi? Você já falou, eu vou pensar, que se a Terra... O que acontece se a Terra parar de girar, ela começar a girar mais lenta? O que vai acontecer? Isso não vai nem acontecer. Se ela começar a girar o quê? É, mais lenta. Olha, Luan, eu creio que tu, quando Deus fez todas as coisas, fez com um propósito. Então, o propósito da Terra foi realizar, quando Deus criou a Terra, foi com esse propósito de realizar o movimento de rotação pelos dias e pelas noites e o movimento de translação, que é a passagem do ano. Então, eu acho que nenhum desses movimentos, eles vão deixar de se realizar. Entendeu? Então, eu nem sei te explicar o que pode acontecer, porque eu não creio que isso vai acontecer. Porque Deus tem um controle dessas coisas. Porque esse movimento da Terra não depende de mim, de você. Diferente lá da poluição, da camada de ozônio, do efeito estufa, não é verdade? Que protege a Terra do Sol, que a poluição, que destrói essa camada de ozônio. Porque nós poluímos muito ar e tudo vai subindo. Aí tem uma interferência nossa. Nós não temos? Não fazemos essa interferência? Sim ou não? Por isso que nós sentimos muito calor. Tem época que tá num calor que não era pra ser o calor. Mas é o quê? É a poluição. É aquela camada de ozônio. Que está lá, o ser humano está aí, desmatando. Aí nós interferimos. Não na rotação da Terra. Certo? Consegui, Luan? Tinha uma vez que eu chamo de horário de forno. Entendi, tia. Pois é. Agora nós vamos para a página 113. Vamos lá? O movimento diário do Sol no céu. Todos os dias, durante o dia, nós vemos o céu em posições distintas. Nós vemos o Sol, na verdade, em posições distintas. Como se ele mudasse de lugar, descrevendo uma curva. O Sol, olha aqui, ele nasce no leste. E quando nós observamos, está no oeste. Isso, na verdade, é o resultado do movimento de rotação. Que também nós podemos falar, né? É denominado movimento aparente do Sol. Por que esse aparente? Quem sabe me falar por que esse aparente? Não sei. Esse aparente... O que que isso aparece? Não, esse movimento aparente do Sol. Porque, quando nós observamos, a aparência que nós temos é que o Sol está movimentando. Mas a gente sabe que não é ele que movimenta. É a Terra. Ah, então é o que a gente pensa, o que a gente acha. Isso aí. Aí nós vamos lá agora, olha. Por que temos a impressão, a impressão de que o Sol se move no céu e não sentimos a Terra rodando? Olha, vai dar o exemplo que o Emanuel falou. Olha, analise a sequência de imagens abaixo e responda as questões. Nós temos a impressão de que o Sol se move no céu. Nós estamos dentro de um carro, uma família aí no carro, olha. Está dando a impressão do que o Sol se move. E nós não sentimos a Terra. A Terra rodando. Alguém sente a Terra rodando? Tem dia que eu sinto a Terra rodando, porque estou com labirintite, né? Aí tudo roda. Então, vamos observar, olha. Vamos observar essa família. Primeiro, essa família passou um poste, depois uma árvore. E olha a mudança do céu. Ó, na primeira e segunda imagem, né? Parece que o céu está da mesma forma, mas as figuras, né? As vegetações, o céu também. Olha, as figuras de baixo. Passa no posto de gasolina. E depois chega onde? Chega no circo. Então, nós vamos para a página 114, que nós vamos fazer só essas questões A, B, C e D aí. Certo? Para a gente finalizar a nossa aula de ciência, que também passou muito rapidinho, pessoal. Ao longo das cenas... Eu tenho quase um ano. Não é? Ó, ao longo das cenas apresentadas, quem está se movendo? O carro, as pessoas dentro dele, ou as coisas que estão fora do carro? O carro. Quem está se movendo aqui? É o carro. É as pessoas que estão fora do carro? O carro. Ou são as coisas que estão fora do carro? O carro. O carro, o carro, o carro. Todo mundo concorda aí com o Ronaldo, que é o carro que está se movendo? Sim. Sim. É o carro que está se movendo com as pessoas, não é verdade? O carro que se move com as pessoas dentro dele. As coisas no meio da estrada, né, estão paradas. Estão paradas. Mas esse circo está parado, esse posto de gasolina está parado, aquela árvore está parada, o poste está parado. É o carro que está em movimento. Todo mundo registrou aí? Podemos ir para a letra B? Bora. Sim, bora. Eu não vou subir muito para não dar a resposta da letra B. Certo? Se uma das crianças dentro do carro olhar para o motorista vai vê-la parada ou se movimentando? Movimentando. A distância entre as pessoas do carro ou ao longo do tempo tem duas perguntas. Vamos lá. Se as crianças dentro do carro olhar para o motorista vai estar, vai vê-la parada ou se movimentando? Parada. Movimentando. Movimentando. Vai ter o quê? Olha aqui. Você está dentro do carro. Movimentando o braço, né, gente? Olha o seu braço. Ó. Você está dentro do carro. Parada. O carro que está se movimentando não é a gente. Ah, olha aqui. Parada. O carro que está se movimentando é o braço. Ou não? Olha aqui. Olha aqui. A pessoa está dirigindo aqui na frente. e você está atrás. Quando você olha para o motorista eu não estou falando o movimento do braço que aí vai ter que estar mexendo, né, gente? Então, vamos lá. O motorista na frente. Você sentado no banco de trás. Você olha para o motorista você vai achar que ele está parado ou está se movimentando? Está se movimentando. Parado. Parado. Parado, gente. É o carro que se movimenta. Isso aí, pessoal. Olha o motorista. Olha o motorista. Você está sentado aqui atrás. Você olha para o motorista eu não estou falando que o motorista está se movimentando, gente. Com os braços, né? Se mexendo, não. Ou virando para um lado ou virando para o outro. É isso, não. É se movimentar. O motorista, ele está saindo de lugar? Sim ou não? Não. Ele quer movimentar. Não. O motorista está do mesmo jeito. Parado, sentado no banco da frente. É. Não é verdade? Então, aqui, ao olhar para o motorista à nossa frente nós vamos ter a sensação que ele está parado. O motorista está parado dirigindo. O motorista não está em movimento. Entenderam agora? Sim ou não? Sim. Esse movimentar é diferente de mexer. E a distância das pessoas dentro do carro mudou ao longo do tempo? Sim. Vai. A distância das pessoas dentro do carro. O carro está em movimento. As pessoas dentro do carro a distância delas mudou? Sim ou não? Não. Não. O motorista não está em movimento. Isso aí, Emanuel. Todos estão sentados dentro do carro e a distância entre eles não muda. Tem como. O Emanuel e Samuel estão dentro do carro no volto de trás. O carro em movimento. O Samuel ir lá para a esquina para ficar longe do Emanuel. Mas o carro está em movimento. tem como você sair dentro do carro de movimento e ficar distante? Não. Você vai para outro banco. Não é, pessoal? Então, a distância ela não vai mudar porque você é o quê? Está dentro do carro sentado e a distância não muda. Mesmo o carro em movimento. vocês estão vendo que essas perguntas elas são fáceis mas elas fazem assim se a gente não prestar atenção no que está sendo perguntado a gente acaba se embaralhando aí na hora de responder? É. Agora, quando a criança olha pela janela o que que ela observa? A paisagem diferente. A paisagem ela observa as coisas passando. A pessoa está dentro do carro ela olha para a janela ela vai observar o carro está em movimento ela vai observar as coisas passando. Tanto que quando a criança vai viajar ela fala assim nossa, passou uma vaca. Nossa, olha lá mãe passou a árvore. Olha o rio volta lá para me ver aquele rio. As coisas estão passando. Não é verdade? Estão conseguindo aí? Olha a cabra é isso aí Ronaldo. Sim. Grita mesmo. Oi. Uma vez que eu fui para São Paulo com minha mãe aí eu vi um tanto de cabra no meio da rua. No meio da rua não na rua mais. Bem perto da rua entendeu? E eu fui lá e falei e mostrei minha mãe na cabra. Pois é. Oi. Quem quer falar? Ronaldo? Ronaldo. Eu. Um dia eu estava eu estava eu estava indo lá para a roça. Para a roça. Aí no meio da estrada apareceu um tatu que saiu vazado. Pois é. então vamos lá para concluir pessoal a letra D. Depois eu deixo você falar tá Caleb? Como essa situação pode ser comparada com o movimento aparente do sol e a rotação da terra? Como que pode ser comparada? Porque o sol não roda quem roda é a terra e aí a gente isso aí. Nós estamos fixos na superfície da terra. Certo? Do mesmo jeito que as pessoas estão fixas no carro. A terra tá rodando mas a gente tá rodando junto com ela? A terra tá fazendo um movimento de rotação. Ela tá girando agora e nós não tá rodando junto com ela. Pois é. No mesmo lugar. A terra a terra pessoal ela ela está a terra está em movimento agora neste momento e eu estou sentado você está sentado nós estamos fixos na superfície da terra. Do mesmo jeito que as pessoas lá da imagem estavam fixas também dentro do carro. Aquelas pessoas elas não estavam em movimento. Lembrando que em ciências quando eu falo em movimento eu não tô falando movimento assim de mexer não tá? E agora o movimento aparente do sol é semelhante ao movimento aparente das coisas passando pela janela porque quando a gente olha pela janela do carro dá a impressão que as coisas estão se mexendo não é verdade? É. Quando eu vou viajar eu olho e aí as paisagens vão se surto. É verdade. Quando eu estou olhando pela janela parece que as coisas estão correndo rapidão porque quando eu olho pra frente do vidro onde meu pai olha pra dirigir parece que as coisas parece que elas estão mais devagar. É, isso acontece mesmo. Oi, Caleb! a janela não pegou a cabeça. Caleb, você gostaria de falar? Sim. Pra gente encerrar? Oi! Pode falar. É tipo, é... você percebeu que quando o carro está parado a janela está aberta assim o mosquito entra lá assim ele fica voando assim quando o carro começa a andar mas o mosquito não o carro vai lá e bate com o vidro traseiro nele porque ele não andou junto com o carro. É, eu nunca tinha observado não, vou passar observar mas boa colocação tá, Caleb? Pessoal e vocês acreditam que a nossa aula de ciências vai ficando por aqui? Já, tia? Já? Não. Bora do recreio vocês terão o recreio agora olha tem vídeo aula agora depois do recreio um beijo pra vocês excelente final de semana fiquem com Deus tá bom? E até segunda fez beijo